E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo é muito especial vocês já viram aí o agradecimento aos nossos 100 mil inscritos, é gente pra caramba e eu quero agradecer a todo mundo que se inscreve, que compartilha, que arrebenta, que você está ligado 100 mil pessoas, eu nunca imaginei chegar nisso aí, então eu vou fazer um vídeo pra vocês eu peço que vocês assistam o vídeo até o fim, porque vai ser um vídeo onde eu vou falar um pouquinho de como tudo aconteceu até agora e como a gente está hoje e como vai ser um pouquinho daqui pra frente depois dos 100 mil, né? Então eu quero agradecer a todos que se inscreveram, a todos que compartilharam a todos os amigos que eu fiz ao decorrer desse tempo no YouTube faz 5 anos, eu comecei em 2014 mas assim, eu comecei em 2014 bem devagarinho e desde lá eu fui fazendo várias pessoas ao meu redor vários amigos ao meu redor, então eu quero agradecer a todos que vieram pelo YouTube, tá? o começo do que o canal se tornou hoje foi o seguinte, eu tinha minha CG, uma Fancy de 50 2014 eu na verdade ainda tenho ela, mas ela está desmontada e eu fazia uns videozinhos, eu peguei o meu celular coloquei um suporte no tanque, assim, aquele suporte de GPS, colei no tanque, mano, o negócio o vídeo ficava escroto demais, mas eu filmava, fazia uns videozinhos e foi virando, foi virando aí cheguei a 200 inscritos, nossa, foi legal demais, aí eu fiz até um especial de 200 na garupa de um amigo meu aí eu ganhei uma camerinha do meu pai, onde eu comecei a filmar com a câmera deitada no capacete mesmo, mas, velho, nossa, a imagem era foda, a imagem era ruim demais mas o áudio era péssimo, mas aí estava lá, postando videozão, e nisso todo mundo estava gostando, estava girando, então, tipo, mesmo que não tinha qualidade de vídeo tinha um intuito de conteúdo ali, tinha um conteúdo legal que o pessoal se identificava e acabaram gostando, acabaram se inscrevendo no canal, compartilhando os comentários e tudo nisso foi aumentando aí eu já tinha o gosto por moto, já gostava muito de moto, amava, sempre amei moto e também gostava muito da área da mecânica, eu já tinha trabalhado com carro não na área da mecânica, né, eu era, antes de mexer com moto pra quem não sabe, eu sou funilheiro e pintor formado tenho curso também na área da funilaria e pintura trabalhei 5 anos em uma funilaria, onde eu fiz um pouco de tudo até mesmo o básico de mecânica, eu nunca fui, nunca fiz motor mas eu via um amigo fazendo, sempre fui muito curioso ficar em cima, então eu sempre estava nessa área da mecânica, né aí, um certo tempo, com a minha CG, eu comecei a frequentar a oficina de um amigo e nisso a gente acabou, que na verdade não era amigo eu só comecei a levar minha moto ali, aí a gente virou amigo e eu comecei a frequentar a oficina dele e eu sou muito proativo, tá pessoal eu sou muito daquelas pessoas chatas que ficam a pessoa nem pede minha ajuda, eu já estou indo ali, estou ajudando pegando ferramenta, sempre tive muita noção de chave, de tamanho, de ferramenta, de usar então, graças a Deus eu reconheço eu nasci com esse dom da ferramenta de mexer, de manusear a ferramenta sempre tive essa facilidade então, daí eu comecei nessa oficina mecânica de moto aí eu mexi na minha moto ali na oficina dele foi louco demais ele começou me passando todas as dicas eu fui mexendo, mexendo até que eu fiz a minha primeira preparação no motor da minha moto quem é antigo do canal sabe eu fui, mano, meti o louco peguei, fiz uma preparação na minha CG mas assim eu já comecei a estudar sobre preparação antes de fazer o meu primeiro motor eu não tinha muita experiência em mecânica assim, de motor mas eu estava com o auxílio do mecânico ali do Rodolfo Villas ele que me encaminhou nesse ramo de moto em questão de me passar muitas dicas que são valiosas até hoje que eu uso ela todos os dias graças ao Villas quem conhece ele sabe que é um cara muito da hora e eu tenho que agradecer a ele aí nisso que eu fui aprendendo mecânica eu fui mostrando no canal vocês foram gostando e o canal sempre foi crescendo conforme tudo aquilo que eu estava vivendo era isso que eu estava mostrando para vocês o que eu estava vivendo é o que eu sempre mostrei para vocês, né aí foi o seguinte aí eu comecei a mexer com mecânica já gostava da preparação sempre mostrei vídeos do que eu fazia na minha moto que eu até tenho ela aqui depois eu mostro para vocês e as pessoas que seguiam os vídeos acabaram gostando acabaram me mandando um trabalhinho ou outro e começou virando eu montei grupo no Whatsapp aí eu comecei a vender carburador negociar cabeçote comecei a fazer umas vendinhas ali e assim pessoal começou a virar começou a ter um certo giro era mais hobby sempre foi muito hobby aí eu arrumei trabalho numa oficina de moto trabalhei um tempo na oficina de motos do Carlos do Carlos Couto tenho a agradecer a ele trabalhei um tempinho em outras oficininhas também e saí saí e voltei para a casa dos meus pais nisso meu irmão me falou assim Léo vamos voltar com tudo faz um videozão por dia top nossa daí eu fui fazendo pessoal aí o canal só foi crescendo vocês foram reconhecendo mais ainda eu fui melhorando sempre o conteúdo para vocês conforme eu ia aprendendo aí conforme foi girando eu decidi focar na preparação vocês foram me encaminhando na área da preparação e me reconhecendo assim como preparador aí eu fui buscando conhecimento fiz o meu primeiro curso lá na SM Race pessoal eu vi que curso técnico era tudo curso técnico nossa complementa tudo não adianta nada você saber fazer ali na prática mas não saber o teórico não saber o porquê de você estar fazendo aquilo então depois que eu fiz o primeiro curso que foi na SM Race eu vi que o curso técnico tem muito a melhorar na nossa mão de obra e nisso depois do curso da SM eu decidi fazer mais e mais e fui sempre aprimorando meus conhecimentos e nisso eu fui me tornando nessa profissão que eu sou hoje de preparador não me arrependo de ter feito curso nenhum todos vieram aprendizados e sempre quando você faz mais sempre tem aprendizado a mais então nisso chegamos Léo Preparador junto com o canal do Youtube que é aquela grande força a gente chegou nisso na nossa oficina escola tá aqui o nosso foco é oficina escola já mostro pra vocês um pouquinho do pedaço da nossa oficina aqui a nossa oficina escola por que que eu tô montando uma oficina escola porque assim ó o canal do Youtube vocês 100 mil pessoas sempre gostaram do meu tipo de conteúdo do meu conteúdo informativo do meus vídeos de dica e sempre foi virando até que eu lancei alguns cursos online foi legal teve um resultado satisfatório aí eu decidi montar a oficina escola eu vou dar cursos aqui na nossa oficina na oficina Léo 0990 por que? pra formar mais profissionais pessoal e como eu vi que cursos técnicos formava profissionais de qualidade e o Youtube sempre me colocou num lugar assim que vocês sempre deram sempre responderam os vídeos informativos com like sempre gostaram sempre mostraram que estavam gostando do conhecimento sempre gostaram do meu conhecimento então por isso que eu sempre fui em busca de mais e hoje eu tô fazendo pra vocês a oficina escola aqui pra formar mais profissionais tanto na mecânica quanto na elétrica ou na suspensão ou na injeção ou na preparação aqui vai ser um curso geral de área da motocicleta desde o mais básico até o mais o nível mais elevado aí da preparação pra cursos técnicos várias áreas nós vamos ter aqui porque assim por mais capacitado que você esteja por mais conhecimento que você tenha você ainda vai errar do mesmo jeito que eu também erro por isso que eu sempre tô em busca de aumentar os meus conhecimentos pra cada vez vir errando menos tá saber o porquê errou na verdade porque não é justo você pegar enganar um cliente pegar um serviço sem saber naquilo que você vai enfrentar naquilo que você vai mexer ou fazer até mesmo uma experiência de mão de obra na moto de um cliente e deixar que ele saia no prejuízo então por isso que eu sempre tô me especializando mais pra que meu cliente saia sempre satisfeito porque o nosso foco aqui do canal Leo0990 é qualidade e não quantidade então por isso eu sempre me especializo nas áreas que hoje eu sou especializado na área do motor da moto na área da preparação é a minha especialidade mas não que eu não faça outras áreas na mecânica da moto tá então por isso que eu tô querendo formar mais mecânicos e preparadores capacitados com muito conhecimento técnico porque vocês gostaram e vocês também vê que o conhecimento técnico faz muita falta tá pessoal então por isso que eu tô montando a oficina escola porque vocês me tornaram isso e vocês viram que também que conhecimento técnico é muito válido não adianta você saber fazer porque quando você sabe o técnico é outro naipe eu falo que é outro naipe porque vocês mesmos estão vendo os ponteirinhos cada vez mais o ponteiro das motinhas tá descendo sobre aquele 4mm de um vídeo anterior que muita gente perguntou calma que eu vou fazer um vídeo específico pra isso tá bom vamos falar mais um pouco aí sobre a minha gratidão que eu tenho por vocês por 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 onde eu cheguei com ajuda de vocês mais uma vez eu quero agradecer a todos os inscritos a todos os fãs a todos os colaboradores a todos os clientes a todos os amigos e a todos os familiares que sempre me apoiou aqui no canal do youtube sempre deu aquela força não mano vai vai os inscritos então nem se falem sempre dando like comentando comentário positivo então isso sempre foi me motivando foi me levando aonde eu estou hoje isso sempre me deu a motivação de acordar cedo e lutar por uma coisa que eu quero pra mim que é preparação que é preparador eu me tornei nessa profissão e eu sempre quero me especializar nessa profissão graças a vocês a todo mundo que colaborou então eu sou grato totalmente grato a todos vocês pra você que está assistindo esse vídeo você pode falar assim que você ajudou eu chegar aonde eu estou tá e também eu quero agradecer a mim mesmo não é ser orgulhoso nem nada mas pessoal pra chegar a um objetivo nós temos que ser esforçados ter a a coragem e a força de vontade foco força e fé tem que estar muito firmado nisso aí porque assim quando eu comecei a aprender com mecânica eu ficava até altas horas da madrugada eu trabalhava chegava no trampo ia pra oficina do amigo meu ficava um tempinho lá voltava pra casa ficava até de madrugada estudando então daí eu estudei mecânica e já fui indo pra preparação eu já estudei os dois juntos mecânica e preparação nossa então eu ficava muitas horas até de madrugada dentro de seis meses eu adquiri um conhecimento técnico não posso dizer de experiência prática porque não foi mas eu adquiri um grande conhecimento técnico que me deu um amparo muito grande pra iniciar na área da mecânica onde eu já comprei algumas ferramentinhas fui fazendo alguns trabalhinhos as pessoas do youtube vieram trazendo trabalho pra mim por aquilo que eu mostrava por aquilo que vocês gostavam de ver e vocês me retribuíam então teve sim o meu grande esforço então eu tenho que ser grato a mim também pelo meu esforço por tudo aquilo que eu fiz e eu sei que eu não sou o melhor não sou o top do top e sei que não é não quero chegar lá também eu só quero fazer um serviço de qualidade me especializar cada vez mais e garantir uma qualidade top pro meu cliente pra que o cliente saia satisfeito até mesmo agora com o nosso novo foco que é a escola pros nossos novos alunos é isso que a gente quer formar pessoas capacitadas com conhecimentos técnicos pra fazer grandes motores grandes mecânicas grandes mão de obras valorizadas que tá faltando muito no mercado pessoas que fazem uma mão de obra qualificada né infelizmente tá faltando bastante por isso que nós estamos aqui montando a oficina escola do Leo 0990 né posso dizer que eu estou satisfeito com as minhas conquistas mas não estou parado isso aqui pra mim eu não estou satisfeito a ponto de parar isso aqui é só o começo nós vamos conquistar muito mais e vocês vão ver junto comigo aí a minha conquista vão estar sempre acompanhando e eu vou estar sempre agradecendo a todos vocês prometo a todos vocês aí que eu vou sempre passar todos o máximo de dicas possíveis os conhecimentos técnicos curiosidades sempre mantendo o nosso canal aqui cheio de conteúdo cheio de conteúdo válido conteúdo top não vou ficar mostrando coisas que não tem nexo que não tenha um bom proveito muita gente tá pedindo pra mim ficar tirando racha tirando pega pessoal desculpa mas o meu foco aqui não é ficar tirando racha não é ficar tirando pega o máximo que eu faço é testar as motos ali pro cliente ver o que a moto dele vai render pro cliente ver o que a moto rendeu ou até mesmo pra mim ter certeza do que eu tô entregando pro cliente então por isso que eu faço esses testes e alguns deles eu filmo mas o meu intuito aqui não é ficar tirando racha não é ficar fazendo videozinho desse tipo aí pra vocês o nosso foco aqui é conteúdo válido mesmo conteúdo técnico pra vocês ver o mundo que vocês podem entrar que é o mundo do conhecimento venha fazer cursos vamos procurar pessoal fazer cursos que eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender foi bastante tempo investido bastante sono perdido bastante sono atrasado pra chegar onde eu cheguei mas pessoal muita gente tá achando que eu sou rico que eu sou filhinho de papai de mamãe que eu tenho dinheiro guardado que eu ando de nave tá é eu me mudei pra essa cidade pra Botucatu sozinho faz dois anos e pouco né sempre vivi do youtube quem tá por dentro das minhas redes sociais quem tá bem próximo sabe sempre foi muito difícil sempre sobrevivi com o dinheiro que vinham das pessoas dos trabalhos de preparações com o dinheiro do youtube não porque nunca deu dinheiro sempre deu uma mixaria que todo mundo acha que ganha uma ilusão é tudo mentira na Alemã dá pra pagar conta de internet tá pra vocês ver o dinheiro o trabalho que a gente tem pelo youtube e as pessoas acham que a gente ganha um milhão de reais então dentro de dois anos que eu não conquisto nenhum bem material pra mim minhas roupas não são de marcas minha jaqueta de moto pra vocês ver pessoal pra pessoas falar que eu sou rico procura essa marca aqui ó não é marca boa não é a melhor marca eu não uso roupa da melhor marca eu não uso tudo do bom e do melhor tá eu não compro um item de bem pra mim há muitos anos porque o meu foco aqui é sempre tá melhorando pra vocês vocês podem ver que a imagem melhorou é que eu troquei de celular um bem pra vocês pra eu fazer o atendimento pra eu fazer vídeo a minha câmera já não estava exportando mais comprei um celular que ele é multiuso consigo gravar editar e fazer muitas coisas o meu computador aqui também pessoal é do computador mais simples de todos vocês podem ver aí nos vídeos que os vídeos quando eu edito muito tem muitos cortinhos o vídeo chega até ficar travando fica perto de qualidade é não sou rico pessoal tirem isso da cabeça de vocês eu sou uma pessoa que acorda todo dia de manhã pra batalhar pelo meu dinheiro pelo meu alimento dentro da da minha da minha oficina aqui agora né pra vocês deixa eu mostrar um pouquinho aqui ó depois de dois anos aqui na cidade de botucatu aonde eu moro mas faz três anos que eu estou investindo na área da preparação conquistamos isso aqui não é muita coisa mas eu estou muito mas muito feliz e muito grato a todos vocês por isso que a gente conquistou não é muita coisa então o que eu falo pra vocês dentro de dois anos todo mundo fala que eu sou rico eu tenho essa moto aqui ó essa twister por causa do meu irmão que me vendeu a moto parcelada a preço de banana pessoal eu não pagava nem 150 reais pra ele por mês dá até vergonha nem terminei de pagar ainda pra vocês verem que eu sou rico meu irmão sabe disso ele segura as pontas aqui mano vocês não estão ligados é muita ajuda entendeu então tipo assim eu tenho minha moto pra trabalho porque meu irmão me ajudou tudo que eu tenho aqui foi comprando devagarinho foi comprando pouco a pouco então eu deixei de comprar benefícios pra mim pra investir no meu futuro então pessoal eu não sou rico e um dia pode ter certeza que se eu for vai andar de nave vai andar de BM mas a humildade a gente nunca vai perder e eu vou estar sempre aqui junto com vocês sempre dando a maior força desculpa aí se alguém fica sem ser respondido é que já são muitas pessoas são 100 mil pessoas ó a minha fãzinha essa aqui tá parada por questão de documento na minha época de jovem de molecão aí eu aprontei então essa moto ficou parada por questão de documento muita multa então ela tá aqui mas essa moto vai voltar garanto pra vocês em breve eu vou eu acho que eu vou me desfazer da Twister é quando eu for terminar aquela moto lá a fãzinha então tá eu expliquei um pouquinho pra vocês isso aqui é a minha oficina olha aí o nosso pedacinho que eu conquistei em breve faz acho que dois meses que eu tô montando aqui hoje hoje em dia eu já sou juntado os panos depois de dois anos que eu mudei aqui na cidade então eu moro com a minha esposa aqui em cima tem um quarto e um banheiro aqui em cima tá onde eu moro a cozinha é aqui na oficina deixa eu mostrar pra vocês pra vocês verem mesmo que eu não sou rico muita gente tá falando que eu sou rico que eu jogo dinheiro fora isso aqui oficina aí você vem no fundo da oficina tem o restinho da minha casa que é a lavanderia tem um banheiro aqui pra oficina e tem a cozinha e tem um quarto e um banheiro lá em cima então eu durmo na minha oficina é um aluguel só eu não sou rico pessoal se eu fosse rico eu tava de roupa de marca com aquelas jaquetonas X11 pá mas estão na luta nós é pobre louco sonhador e eu investi nessa área da preparação e vocês acreditaram em mim e a gente chegou onde chegamos 100 mil inscritos e a gente vai sempre aumentar esses números e vamos sempre aumentar nisso eu sou rico de inscritos mano de gente que me segue e de alegria de saúde né isso eu não posso negar pra vocês que é é a melhor coisa que a gente pode ter aí eu posso estar fazendo meus trabalhos aqui minhas preparações que sem palavras eu gostei demais de trabalhar com preparação e a cada dia mais que eu vejo que as pessoas elas são muito desonestas que elas só querem saber do dinheiro aí sim que eu tenho mais força de vontade de bombar um dia pessoal vocês vão ver aí o Brasil inteiro vai falar que a gente vai trabalhar com qualidade com honestidade sem ganhar dinheiro do cliente roubado porque tem muito disso aqui no mundo não só aqui na minha cidade mas em tudo e eu quero mostrar pra vocês que a gente pode trabalhar com a nossa qualidade e eficiência que nós vamos ser reconhecidos sim então se você é um mecânico de confiança um mecânico que gosta de qualidade boa de oferecer o melhor produto pro seu cliente arrebenta no like comenta aí embaixo você que é um pobre louco sonhador comenta aí muito obrigado a todos mesmo de coração pessoal não tem nem o que falar na verdade eu tinha né falei pra caramba falei mas que língua de sogra pelo amor de Deus mas é isso pessoal muito obrigado 100 mil inscritos tudo isso aqui é nosso não é meu é nosso então tamo junto muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau